No chão Você respirou Da água que eu bebi Você já bebeu Do pão que eu comi Você já comeu Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com a sua saúde Fiz pra você Todo o mal que pude Ainda sou homem Que você ama Do pranto que eu chorei Você já chorou O frio que eu passei Você já passou No quarto que eu dormi Você já dormi A fome que eu senti Você já senti Amor, meu velho amor Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com a sua saúde Fez pra você Todo o mal que pude Ainda sou homem Que você ama Que você ama Amor que sofre e não reclama